Olá pessoal, eu sou a Dara Rana e estou aqui a convite do Rilma Recife para conversar com ela, que é cantora vencedora do Grammy Latino 2023, apresentadora, compositora, atriz e tem um dos graves mais bonitos e marcantes do Brasil, Gabi Amaran. Paraense, Gabi foi pioneira na difusão do Tecnobrega, que é o ritmo que tem raízes pretas e periféricas do Pará. E em 2012, ela estourou o sucesso Ex My Love, que foi trilha de Cheia de Charme e mostrou para o Brasil que o talento dela vale muito mais que o em 99. Boa noite, Gabi, seja muito bem-vinda. Boa noite, Dara, obrigada, alegria estar aqui com vocês. Então, conta pra gente como que iniciou a sua relação com a música e quem foram, quais foram as suas inspirações? Bom, minha relação com a música começou desde muito cedo, que eu venho de uma família de sambistas, pagodeiros, e eu já tava ali no meio do tchac-tchac-tchac-tchac querendo cantar, desde criancinha, mas foi o Tecnobrega barra Tecnomelody que me projetou para o Brasil e a minha influência sempre foram mulheres pretas, assim, desde as mulheres da minha família, professoras, educadoras, minha mãe, Dona Elza, minha tia Benoca, minha tia Ana Lúcia, que viram o talento muito cedo em mim, sempre me incentivavam, assim, me davam livros, minha mãe fazia figurinos para eu cantar, minha tia compunha músicas para eu cantar, então essas mulheres, elas me acolheram e elas incentivaram a minha arte, vendiam CD comigo no comecinho da carreira e hoje eu só tenho a agradecer as minhas antepassadas por todo o apoio que elas me deram. E como foi que, porque você abraçou e ajudou também, lutou pelo Tecnobrega, então como foi que você se atraiu pelo ritmo e conta para a gente também como que você vê a evolução do ritmo durante os anos. Na verdade, eu sou uma das precursoras, pioneiras desse estilo, né, esse estilo tem um pai que é o Tony Brasil, um compositor que a galera conhece muito aqui em Recife, que partiu recentemente e eu fui a primeira cantora a pegar o Tecnobrega barra Tecnomelody e a levar para o Brasil, ir na televisão e falar desse estilo. Eu lembro que tinha uma banda da Bahia que tinha gravado as músicas de artistas do Pará sem autorização, aí eu fui lá brigar, essa música é nossa, inclusive a gente até regravou o Me Libera, o que pensa que eu sou. A galera conheceu essa música no Brasil por outros artistas que não eram no Pará, então eu ia lá e sempre trazendo, gente, essa música é nossa, a música é do Pará, esse movimento é nosso e agora acho que eu tô colhendo os frutos de uma estrada que eu pavimentei, que eu botei o asfalto, agora tô, ó. Desfilando do meu amor. E olha só, quando Gabriela Amaral Santos se reconheceu como uma mulher preta e quando Gabi Amarantos se reconheceu como uma referência para outras pessoas pretas? Uma mulher preta desde sempre. Eu sou de uma família que, da parte do meu pai, são pessoas que são negras retintas e a gente sempre cresceu no meio dessa cultura. A minha família morava num bairro no interior do Pará, em Garapemiri, que chamava Bairro da África, porque nós todos sempre fomos negros e como nós éramos um grande número de pessoas negras retintas juntas, as pessoas começaram a falar, ah, lá naquele bairro que só tem africano, aí a gente pegou esse nome, ah, sim, somos africanos, somos do bairro da África. Então, desde criancinha, eu cresci vendo o orgulho da minha família com a negritude. E a Gabi Amarantos acho que só entendeu que era referência. Depois de ver as mulheres na frente do palco, vindo falar comigo, dizendo que elas também estavam querendo conquistar o sonho delas, porque elas viram em mim alguém que mostrou pra elas que era possível. Então, isso é de dar muita alegria no coração. Gabi foi vencedora do Grammy Latino 2023 na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa com o disco Tecno Show. E por ser um movimento preto e periférico, com certeza passou e passa por preconceito. Então, qual a importância, na verdade, de chegar a uma premiação como o Grammy e sair vencedora? Nossa, isso foi uma chancela linda e eu digo que não é só um prêmio da Gabi, só do Tecno Show, só do Pará. É um prêmio de todos nós, pessoas da periferia, porque quando a gente pensa em movimentos como o próprio samba, o funk, se a gente for até mais longe, pensar no blues, no jazz, é tudo música preta, que era do gueto, que era marginalizada e que mostrou o seu valor. Então, eu acho que essa raiz de música brasileira pro Tecnobrega barra Tecnomelody é algo que me deixa muito feliz. E pra também não deixar a branquitude se apropriar, porque se a gente não fica esperta, eles vêm e tomam e dizem que é deles. E a gente que começou esse movimento, todo mundo pode cantar Tecnobrega, Tecnomelody, Carimbó, que é outro movimento também, que nasceu da música preta e indígena, mas a gente tem que dar os créditos pra quem começou e pra quem sempre lutou por esse movimento. Como a tua identidade com mulher preta se apresenta na tua arte? Nossa, de uma forma muito natural, porque falar... Eu só acho que eu sou sortuda. Eu tenho muita sorte de ser uma mulher negra da Amazônia, que traz uma outra negritude, porque a gente tem ali um amalgamento com os povos indígenas, então a gente tem um outro fenótipo. E eu me sinto muito sortuda, muito abençoada, uma grande, gostosa, maravilhosa mulher preta dos urunas da Amazônia. Olha que bênção, gente. Não é pra todo mundo, né? Sorry. Gabi, foi uma honra conversar com você. Muito obrigada. Obrigada, querida. E, pessoal, essa conversa fica salva aqui no app do Rio Mar Recife, onde você também confere agenda e outras novidades aqui do Rio Mar. Obrigada. E, pessoal, essa conversa fica salva aqui no app do Rio Mar.